E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. 3, 2, 1, RimaSuloHD E você vir que eu tá com a sorte, você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. 1, 2, 1, RimaSuloHD 3, 2, 1, RimaSuloHD Calma, 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 ei... Da Zona Norte, você sabe, eu também vim, mas calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota, ai, eu sou o prado, eu sou o monstrão, você pra mim é o rão, pitidão, pitidão, pitidão do gato de bota. 3, 2, 1, RimaSuloHD Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar, você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima, hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. 3, 2, 1, RimaSuloHD Tá ligado, nega, agora eu mando bem, só que sem maldade, você não representa essa cultura, satisfação, quadro e nada do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos de coração pelo apoio pelo cara hein rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta rapaziada, qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal, RimaSuloHD, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu vou te assinar, você vai ver que eu te ensino como aulas, e essa lá é um beat de trio, beat de trio, só gol de um pio, mas minha riqueza tá dentro da mente e dentro da alma, fazendo freestyle de uma forma bem diferente e bem deprimente, tão calma, escute as palmas, mas você não entende que eu toco tua alma, por isso agora meu mano eu faço um salmo e isso daqui vira uma salva, pois é quente, você não é inteligente, o chão tá escuregadio igual o guri que tá na tua frente, Você tem medo, você vai perder o arreto Você escolhe rega no chão E a vitória escolhe a rega entre os seus pelos Sabe por quê? Não tem resposta Sabe que eu trouxe proposta Aê, sai a escola Que eu vou colar a data na sua conta Você quer cortar a linha E eu quero te fazer voar Você quer falar da minha linha Eu quero te ensinar a rimar Sabe por quê, meu parceiro? Eu provo que eu sou vagabundo Se traz maldade, eu trago bondade Essa é a solução do mundo Pode ser De qual mundo tá falando De qual rima tá mandando Me converso, meu mano Eu te pergunto aqui Nesse papo tá improvisando Você vai colar nas minhas costas Não, 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 não Tá sozinho Você vai me pedir cola E eu vou passar Copia e não faz igualzinho Não, eu não te passo cola Cê sabe, eu tô no caminho Eu também não peço correntinha Eu sou preto Não fecho com o plantinho Essa é a sua fita Cês tá ligado que eu trouxe o capricho Você ensinando E eu fazendo o sexto no balde de lixo Exatamente Mentira Por isso cê vai meu mano A verdade isso é encratidão E pra tu assim Mas eu não vou pra satana Esse não é meu plano E tuas rimas fracas Garanto que eu explano Vai tacar a papel no baldinho Depois cê pede quando prova do ano Eu sou como o Homem-Aranha Só que tem a Mary Jane Eu sou como um jogador Que esqueceu o próprio nickname Eu sou como O cara que mostrou você no Mr. M A professora zoava eu tacava Hoje ela me chama de Lebron J Lebron J Tua inteligência essa é a grande estete Não era na prova de português Matemática e física e sim no bastete Pode crer Só que se resta Nas rimas eu também te testa Por isso agora eu marco Tem foco Mas é pra acabar com a testa Você vai marcar Eu sou franco Você é jogador no banco Marca de três pontos Testo em curry Porra, branco Tem maldade Eu tô no papel A cena que eu faço Vai ser com a sua cabeça Na cena do céu Obrigado de coração mesmo rapaziada Pelo apoio Deixa o like Se inscreva no canal O que você tá achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui no canal rapaziada? Qual batalha que você mais gostou De assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate e volta? E qual flor você acha mais vaticiante Das batalhas rapaziada? Qual o melhor flu E qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários Então bora lá Continuar assistindo o vídeo Eu não apoio Bolsonaro Porque ele apoia o fuzil Que mata esse cara no duque Mata esse cara Eu errei Rap é droga na minha velha Aonde que cês tão? Apoia não Vem 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 3, 2, 1 E se no beat eu me sinto tão calmo Amazão a malveia, não tô no ventite Sabe que eu repito tudo A minha rima é rústica O que você vai no freestyle O que eu faço é música Quem é você pra falar quando o que eu faço não é música também Te mato agora de cima que eu sou o orém Você repete duas rimas, pode crer Na moral, repete a rima da batalha de ser igual Eu não perdi, mas eu sei que cada um que orou Acreditou, quando eu tava no quadro assustado Nenhuma câmera me filmou, mas eu movei Eu falo coisas que eu não falava Hoje eu vivo de rima, inclusive a que você suava Pode ser, mas se eu falo comigo eu falo com o espectador Porque eu tô sempre do teu lado Te estender na mão, acalenta na dor E só não fale assim comigo Mas eu te falo que eu tô no alto No quarto eu te abraço do amigo Mas te mato em cima do cara Eu amei com todos, quando eu fiz um round Você é espectador, é a mesma vida Os dois me olham, os dois me aplaudem É da parada Você sabe de improvisação Você não cabe, arranquei somente o coração Eu não leio comentário Eu não escuto o aplauso Tudo que eu penso, mano É encontrar os meus causos Na verdade, eu que sou interpretado É meu mano, você é diferente Na verdade, eles te aplaudem de casa Eu te olho e aplaudo de frente Eu também vou te aplaudir Eu te amo, curi Eu não preciso falar isso pra eles olhar E eles mandam meu pautinho Claro que eu rimo pros haters Tá ligado que eu vou até amanhã Vocês são combustíveis Vocês são tão importantes quanto os fãs Por isso que a gente não consegue Atacar um ao outro Nesse mundo eles prontos Eles não entendem que amor A gente torce tenso nesse desigosto Eu não rimo para você Eu rimo pra movimenta a pista Pra melhorar o problema desse mundo Eu rimo para os haters racistas Uma salva de pau Uma salva de pau Uma salva de salva Sério mesmo, cê já tá até bagunçado Eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara aqui que vai ser amassado Juro, minha porra, você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então, mas tá tranquilo, papaioto favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói A bala é em Niterói, eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui, eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado Johnny, cara pra dentro Vou parar em Niterói, não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit Não kit e pet Se eu pedir que eu tô no beat Eu vou bater montando de SP até me kit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é, meu mano Pegar é pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball Uma grande novidade Você não anima? Viu como que cê tá perdendo pra própria rima? E pra própria rima, meu mano, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o Xeraita não falou que cê é o maior campeão Meu mano, eu sou o maior campeão Chega o mano, vou fazendo improvisação Pode bater um cut que arrebenta Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta Combinou com você Meu mano, eu mando show Tô transado, fuma no fone É fácil fazer de mid flow Você é o garilho Eu tô de improvisação Para de ver ter essa Johnny Você nem tem mais pulmão Sabe mano, calma do gatilho Meu trans não ganho batalha Ainda tenho dois filhos Tô me não bebe aí, cê dá falha Esses são os seus que dito Pra vir ganhar batalha Por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha É eleitura, o que a gente estuda? É eleitura o que meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela Cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras Johnny Que você deu grela Sabe por que? Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí Foi mal rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola Nunca pisou na favela Nem pauta Nem pauta Não joga bola Cê falou bem vai Não é competente Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento Do seu dente Aê O seu estrodo Enquanto eu fazia Acima na boca Já nasceu outro É verdade meu mano Que eu nunca apanho Nasce cinco dente A cada batalha Que eu ganho Eu vou ganhar Aquela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Espalha esse fagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma não e louqueza Eu quero vender Pujo otário Deve essas suas cabeças Parei de dente De boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você que coloca Mais parada Tá ligado Dentro da sua casa Você vem amascado Obrigado de coração mesmo A todos Pelo apoio pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou um top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rima Solo HD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar No conteúdo Qual batalha Que você mais gosta E quais batalhas Desconhecidas Que você acha Que merece reconhecimento Aqui no canal Rima Solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rima Solo HD Aqui